Uma boa noite pra quem tá entrando aí, o Lucas, o Leonardo, galera, esse é um papo muito massa sobre música, sobre violão, obviamente, né? E vamos embora, deixa aqui visualizar. Vamos lá. Olá, olá, olá! Olá, tudo bem? Olha aí, tudo bem, guria? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui contigo. Pô, digo mesmo, meu, que massa, uma honra mesmo, foda. Só te perguntar, Mau Mau, a minha imagem tá travada e pra você ou tá ok? Tá ok, tudo bem. Então, beleza, é porque pra mim tá travando aqui, mas qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá bom, tranquilo, tá bom, por enquanto tá tudo certo. Então tá bom. Tudo de boa. De onde tu tá falando, Débora? Fala pra gente. De BH aqui, Minas Gerais, né? Que massa, meu. Mineirinho, pão de queijo, cafezinho. Pode crer. Muito frio? Não. Aí não, né? Até que hoje não, mas alguns dias. Mas pro Belo Horizonte, 17 graus, a gente já tá morrendo, assim. Ah, pode crer. É, aqui a gente já tá um pouquinho mais acostumado, né? Peguei 9 graus em Balneário Camboriú, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não voltava pra Belo Horizonte mais, não. Pode crer. Foi difícil. Pode crer, meu. Ó, te agradeço imensamente estar participando aí. Muito massa. Muito massa mesmo ter a tua presença aí. Tá trocando a ideia. Tem várias pessoas vindo aí, trocando a ideia comigo, participando. Pô, muito massa essa troca. Eu tô aprendendo, todo mundo aprende junto, né, meu? Isso que é massa. O tempo todo a música tem isso, né? É um presente, assim. Como diz Paulo Freire, né? A gente ensina, a gente aprende ao ensinar e ensina ao aprender. Então, tá tudo certo. Exatamente. Tudo uma troca, né? Uma loucura. É verdade. Eu queria que tu me contasse, meu, pra iniciar. Quem é a Débora Indencio como músico? Onde tu conheceu a música? Como foi a sua experiência aí com violão, instrumentos e tudo mais? É, a minha história com a música começou muito cedo, né? O meu pai... Eu tenho uma família muito... Eu tenho muitos irmãos, assim. Eu sou a oitava filha, né? Eu sou a mais nova. E meu pai tocava cavaquinho. Meu pai não sabe o que é que é um ré maior, mas tem um ouvido absurdo. Então, aos domingos, nós acordávamos escutando o som do cavaquinho dele. E muito cedo, eu comecei a pegar balde pra poder acompanhar a panela. Inclusive, quebrei muitos baldes. Minha mãe não paguei até hoje. Eu acho que hoje é um pouquinho alto. Mas comecei assim, né? Com oito anos, eu comecei a tocar teclado, mas eu não me senti... Eu não senti muita intimidade com o instrumento. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu troquei uma festa de 15 anos por um violão. Massa! Que massa! Foi a melhor escolha ou não? Certo, né? Foi. A minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, que inclusive é minha madrinha, perguntou o que eu queria de 15 anos. Eu falei, não, eu quero um violão. Ela, como assim um violão? Ninguém toca violão na família? Quem que vai te ensinar violão? Você tá trocando uma festa? Não, não quero. Não quero aniversário. Eu quero um violão. Não sei de onde que veio isso, não. Mas isso que eu pedi um violão, assim. Ainda bem. Que bom, meu. Que bom, que bom. Tu é... Além do violão, tu toca vários outros instrumentos, né, meu? Sim. O violão foi o primeiro instrumento que eu tive essa afinidade, assim, de reconhecer como instrumento, né? Que eu não tive com o teclado. Mas o que que acontece, Mau Mau? Eu comecei... Eu sempre tive uma levada no violão. Eu aprendi a tocar violão muito rapidamente, assim, fazer o básico, né? E comecei a acompanhar artistas e tal. Mas o meu violão sempre foi um violão mais sungado, assim, mesmo eu não tocando percussão. Talvez por causa dos baldes, por causa das panelas da minha infância. E aí eu fui trabalhar numa escola. Eu comecei a ministrar aula muito cedo em escolas profissionais aqui de BH. Eu já tava estudando música e tal. E aí eu tive contato com o pandeiro. Nessa escola que a gente... Que eu ministrava a aula, todos os alunos aprendiam a tocar o básico de um pandeiro, o tamborinho, pra trabalhar a parte rítmica. E ali eu curti demais o pandeiro. E aí eu comecei a ir pra outros instrumentos. Aí eu fui pro pandeiro, depois eu fui pro carrom, o cavaquinho e comecei a tocar outros instrumentos. Que massa, meu. Que massa. Tu acha que tem esse lance aí, tipo, do pandeiro? Eu acho que sim, pra mim, pelo menos sim. Um ajuda no outro, né, meu? Não é se dar levada do violão, pro pandeiro e vice-versa, tá ligado? Ajuda muito, principalmente quando a gente vai... Eu, em Belo Horizonte, acompanho muitos artistas. Um dia eu tô com um cantor gospel, no outro dia eu tô com um cantor pop. E isso me ajuda muito nessa versatilidade. A galera, normalmente, me chama muito quando é uma equipe bem reduzida. Ou só um violão, ou um violão em carrom. Então, justamente porque como tem essa coisa do swing, você consegue preencher mais, né? E isso, pro cantor, ajuda muito na dinâmica dele. Pode crer. Pode crer. Que massa, meu. Que massa. Tu também, tu é musicista. Eu te convidei, assim, porque eu vi bastante teus vídeos como o Fingerstyle, né, meu? Sim. Tu também, tu... Da onde vem essa ideia aí do Fingerstyle? Tu falou que gosta muito de levada. Mas como é que tu começou a pensar as duas coisas? A harmonia e a melodia juntas, assim, quem tu viu, quem foi tua referência? Eu comecei fazendo algumas coisas, brincando mesmo, assim, muito aleatoriamente. Mas a minha vida mudou o dia que eu vi o Andy Maqui tocando. E eu simplesmente fiquei parada na frente da tela do computador, tentando entender o que que aquele homem tava fazendo. De tão complexo, tão bonito e tão musical. Não era só percussão, mas não era só melodia. Eu acho que dessa referência toda que a gente tem, pra mim, ele é um dos caras que conseguem trazer muito equilibradamente um pouco de tudo, né? Tem alguns artistas que são mais percussão, outros são mais melodia. Eu acho que o Andy Maqui tem o ponto certo, assim. E eu vi aquilo e falei, eu quero isso. E eu lembro que eu fui pra escola tentando fazer, eu tô até com o violão aqui, eu ficava só fazendo, assim, a parte do drift, né? Tocando assim. E eu falava, pô! E a mão dói porque eu vim de uma formação erudita. Então, assim, a postura é totalmente diferente, né? Quando você vai pro fingerstyle, você tem que reaprender o violão. Então, mudar a postura da mão, pra mim, a primeira semana eu sentia muita dor. E um aluno meu falou assim, chamava Vitor. Você nunca vai pegar isso. Ai, por que que ele falou isso? Eu falei, o que que você tá falando? Você nunca vai pegar. Isso foi 2010, talvez. E aí eu falei assim, ah, não? Tá bom, então. Cheguei na outra semana tocando a música. Ele, pô, me ensineu. Toma. Vai lá assistir minha videoaula, eu não vou te ensinar, não. Olha aqui pra ti, ó. Ah! Mas foi muito legal. E depois eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Andy Maqui, de vê-lo tocar assim, na minha frente. Eu até compus uma música pra ele, né? Em homenagem, que chama Seus Passos. Que é uma analogia que eu vou fazendo durante a música, de pergunta e resposta. E a resposta, que seria, tipo, você imitando o mestre, né? No primeiro momento, a gente sempre tem que ter uma referência pra depois você ter a sua musicalidade. E essa música é justamente isso. Ela tem uma frase, e vem essa frase repetindo, ou com uma dinâmica diferente, ou com umas notas a mais. E aí foi uma analogia que eu fiz em homenagem a ele, assim. E vê-lo tocar na minha frente, assim, foi algo que eu falei, pô, é muito real. Aquele som todo do cara é muito real. Que massa. Ele fez show aí, meu? Tu viu um show dele aí? Ele fez show aqui no teatro. E o mais bacana é que... Eu fui no show, eu ganhei de presente de aniversário, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na vida, assim. E eu fui no show... Além do violão. Além do violão, é verdade. E aí, eu não esperava que... Sabe aquela coisa? Eu tava tão empolgada em assistir o show do cara que eu nem preocupei em saber quem que tava organizando, nem nada. Quando eu cheguei, obviamente, o que tinha era gente conhecida, eram amigos, né? Porque no show do Andy Marquis, vai, é músico. É um público muito, muito específico. E pra mim, surpresa, quando eu cheguei lá, o cara que estava organizando o show era um grande conhecido meu, que acompanha o meu trabalho há muitos anos. Ele falou assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Eu não acredito que você veio e tal. Quer conhecer? Eu falei, claro que eu quero conhecer. Que ótimo. E aí, eu quero conhecer. E a minha foto é muito engraçada, porque, assim, foi muito de surpresa que o cara bateu a foto. E, assim, sabe? Na hora, eu não acreditei, assim, com o olho até meio assustado, assim. Mas foi muito legal chegar perto do cara, que foi o cara que mudou. O primeiro cara que mudou a minha forma de ver o violão foi o Lenine, assim. Que é uma outra referência que eu tenho. Que compus uma música pra ele que chama Du. Essa música foi feita pro Lenine. E ele já mudou muito a minha forma de pensar o violão com acordes muito invertidos, com a coisa bem swingada, né? Mas o Andy Marquis foi o cara que me deu aquele tapa na cara e falou o acordo, o violão é muito mais do que tudo que você imagina. Que massa! Que massa, cara! Acho que todo mundo tem o Andy Marquis como um grande mestre, assim. O cara é uma puta referência pra todos nós, né? É, a simplicidade do cara, a pontualidade. O cara, ele subiu no palco dois minutos antes do horário marcado do show. E parece bobeira isso, mas isso é um respeito com o público absurdo. Eu não entendo porque que o brasileiro marca o show nove e começa dez. Então não marca nove, marca dez, né? Enfim. E aí você vê, ele e o violão, não tinha mais nada. Mas o teatro ficou muito pequeno pro som que o cara tirava, assim. É muito dele, assim, essa pegada, né? Que massa, cara. Que massa. Que massa, velho, saber disso. Eu não tive oportunidade de ver nenhum, velho. Aqui no Rio Grande do Sul não vem muita gente fazer show, sabe? Ainda mais aqui pro interior, né? Então ou tem que levar, ou vem cá pro sudeste. É. É verdade, é verdade. O Johnny Ken, esse dia eu falei, não sei se tu conhece ele, eu falei com ele, ele disse que foi num show do Jong-un. Também. Tem uma história um pouco parecida contigo, assim, que ele viu. Achei incrível também, que foi foda. Não sei se tu conhece o Jong-un, também é uma referência. Sim, sim, conheço, conheço. É incrível, né? Muito massa, meu. Tu falou que tem um meio acadêmico aí por cima. Tu é formada em música, meu, é isso? Isso, eu formei em violão erudito, né? E toco, mas eu tava até dando uma entrevista esses dias pra um canal no YouTube. O cara falou assim, a gente quase não te vê tocando música erudita, apesar da sua formação ser violão erudita. Tem pouquíssimas coisas minhas e o que tem tá especificamente no canal da Michael, que foram vídeos que eu gravei específicos pra eles. Mas, assim, eu sempre tive o lado popular, mamão, muito forte, né? Essa coisa da música brasileira comigo, assim. Então, o violão erudita, ele veio lapidar e trazer técnicas, mas, assim, é um aprendizado, eu acho que todo mundo tem que estudar mesmo, mas não é um segmento que eu me dedico tanto, assim. Eu vou me dedicar a outras coisas. Eu acho que já tem muita gente fazendo isso bem demais, assim. Então, eu fiz pra outros caminhos, né? Mas eu me formei em música, depois eu fui trabalhar em escolas de música, virei coordenadora, acabei formando em administração. Depois eu especializei em formação em educação à distância, né? Pelo meu trabalho do YouTube, de videoaulas. E depois eu fiz um MBA em marketing digital. E aí a gente vai estudando e agregando um pouco de tudo, né? Na nossa arte. Que massa, né? No caso, não era a licenciatura que tu fez? Não, não, a licenciatura eu fiz depois. Ah, tu fez também. Que massa, meu. Que massa. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um roteirinho, meu, mas eu gosto de ir deixando fluir. Fique à vontade aí. Se a galera tiver dúvida, quiser mandar pergunta aí... Pois é, teve gente comentando coisas aqui, vou ver. Iracema e o Dêncio, que pode ser tua parente, não sei. Essa aí é minha mãe. Minha mãe, ela entra nas lágrimas pra cobrar o balde. Mãe, um dia eu vou pagar com a correção, com o outro medo. Pode crer. O Guilherme falou que o John Gohan é muito bruto. O John Gohan é louco, né, cara? Foi ali, foi com o John... Na verdade, no meu início no Finger Style, foi com o Igor Presniacov. Não sei se tu já ouviu falar nesse cara. Não. Não? O nome não, posso já ter visto algum vídeo, que eu sou péssima de nome também. É outro problema que eu tenho. Ele é da mesma... Não pode falar, desculpa. Aí eu falo assim, pô, já vi esse vídeo, só que às vezes eu nem lembro o nome do artista. Eu com o nome só péssimo. Então pode ser que eu conheça, mas por nome não lembro. Pode crer. Ele é da mesma linhagem do Andy ali, do Andy McKee. Então, meus, os arranjos que tu faz pro violão, como é que tu pensa eles? O Finger Style, qualquer outro, seja pra voz e violão, que tu também tem um trabalho voz e violão, né? Sim, sim. Parece meio estranho o que eu vou dizer, mas eu não penso. Eu passo. Agora mesmo eu tava gravando um trabalho aqui, que o vídeo vai sair em breve com a Poli Índia ou mais um vídeo, que a gente tá fazendo uma campanha aqui, especificamente pra uma demanda que a gente teve aqui pro estado de Minas. E assim, eu comecei a fazer e na hora eu fui gravando algumas percussões. Eu deixo muito o... o que eu quero, a minha sensação, fazer a música e depois eu vou matematizar isso. Porque é a hora que eu me lasco fazendo a partitura. Então, assim, eu não penso muito. Eu, quando quero compor uma música igual essa que eu fiz pro Andy McKee mesmo, eu mudei a afinação e pronto. Eu não queria saber em que que eu tinha afinado. Eu falei, minha corda chega, eu vou afinar. Afinou, gostei, fiz depois. Aí eu fui racionalizar o que eu tinha feito, né? Eu acho que quando a gente entra muito no padrão, claro que assim, né, Mau Mau? É muito importante, a teoria é fundamental, principalmente pra gente saber o que fazer. Mas a gente não pode ficar preso a isso. Uma coisa que eu sempre falei, que sempre chocou as pessoas, eu tenho um workshop de ritmos brasileiros e um outro workshop só instrumental. E eu entro tocando nesse workshop só instrumental, uma música do Michael Jackson no pandeiro. E o pessoal fala assim, como assim? Tá tocando Michael Jackson no pandeiro? Ué, mas o pandeiro é pra música. O pandeiro não é pro samba. Quem disse? Qual literatura que tá escrito que o pandeiro é pro samba? Não. É uma característica do samba ter o pandeiro. Mas o pandeiro é da música. Música é arte. E eu sou muito daquelas que eu experimento. Se não ficar bom, eu não faço. Mas eu me proponho muito a experimentar. Então, muitas vezes, quando eu vou compor uma música, eu escuto a nota antes de tocar. E eu sei que eu quero pra aquela melodia, aquela nota. Então, eu tô numa nota agora mesmo. Eu tava gravando esse arranjo da música Era Uma Vez, que a Polly vai cantar. E eu já tava pensando nos hits, já pensando na próxima nota. E é muito louco. Eu escuto a nota antes de tocar. É essa que eu quero ir. Que massa, meu. Isso tudo é percepção, né, meu? Isso tudo é com a vida que o cara vai adquirindo. Não é... Não tem, né, meu? Não tem explicação, na real. É muito massa isso. É deixar fluir. É, mas a gente sai desse padrão de que... Eu brinco muito com os meus alunos, assim, que em música, 2 mais 2 pode dar 5, né? Música pode tudo. Então, assim, a gente tem que pensar no campo harmônico. Mas, muitas vezes, um erro pode virar um acerto. Tem uma música que eu compus na época que eu me formei em violão erudito. Que a música tava em fá maior. Ou seja, fá maior só tem em si bemol. Mas, por um erro, eu meti o mi bemol. E ficou tão bom a nota, o acidente ocorrente, que eu dei o nome pra música de tropeço. E tá valendo. E ficou. Toda vez que eu tocava o mi natural, eu falava, pô, não é isso que eu quero. Então, é importante a gente entender. Quer dizer, eu sei a teoria, sei que o campo harmônico tem tais acidentes, mas, poxa, por que não um acidente ocorrente aí pra dar uma quebrada, né? É verdade. Que massa, meu. Que massa. Que massa isso de deixar fluir, cara. Eu penso muito igual nessa questão de arranjo, pra arranjo, pra composição. Deixa soar. Vamos ver o que vai dar. Se não rolar, não rolou. Paciência. Muito foda mesmo. Muito foda mesmo. Quando você fica muito preso, você pode perder grandes oportunidades, né? De possibilidades. A própria harmonia mesmo. Quando você pega um atirei o pau no gato e vai harmonizar, quantas possibilidades você tem ali dentro de algo que já tá pronto e que já tá no nosso ouvido, né? Quando você escuta, já tá no nosso ouvido ali aquele acorde. Agora, algo que você tá criando do início, por que não permitir tudo? Claro, a gente não vai inventar a roda porque a roda já existe. Mas por que não tentar outras coisas pra ser mais criativo, né? Exatamente. Nós só faríamos uma vez, eu vi ele falando, assim, com uma nota eu posso ter 50 mil harmonias, tá ligado? É o outro monstro. Outro, né? Outro. Incrível. Meu, que eu ia te perguntar. Como é que entrou esse lance das parcerias que tu tem com... Foi através dos vídeos do YouTube, com a Maicon, com a gurizada toda aí que tu... Que é uma galera, né? Se tu quiser falar do pessoal aí, tudo bem. Foi muito engraçado, assim. Eu sempre falo com o pessoal, eu ministro muita consultoria sobre gestão de carreira, sobre essa questão de parceria. Eu acho que o primeiro ponto pra mim de ter parceiro é isso nunca ter sido o meu foco, o meu principal objetivo. As pessoas hoje... Eu falo isso porque eu já tenho quase 18 anos de carreira, né? Então, pode ser que as pessoas que assistam essa live nem tenham isso de vida. Eu comecei a tocar e tinha um amigo meu que era cineasta. Eu não sei quem que era mais louco, ele ou ele. Eu ou ele. E ele me chamou pra gravar uma videoaula. Eu falei, Daniel, eu não sou muito tímida, não sei falar. Ele, não, mas você fala bem. E gravamos a primeira aula de pandeiro. Isso em 2010. E essa aula bombou na internet. Na época, 50 mil visualizações. Era muita coisa. Numa época que não se falava em ser youtuber. Que tava tudo muito novo, assim, né? E aí, a primeira parceria, essa marca, eu não tenho mais parceria com ela, mas aí veio desse vídeo, assim. E aí, em 2013, mais ou menos, eu pensei em largar a música. Eu estava terminando a administração e falei, ah, quer saber? Eu vou pra outra área. Porque é muito complicado, mamão. Já melhorou muita coisa. Mas a arte no país, você sabe disso, é algo muito desafiador. Ser mulher tocando percussão e tocando o instrumento. Porque, normalmente, claro que hoje tem uma galera vindo aí com a gente, da minha geração, mas, assim, é mais comum mulheres que cantam, não mulheres que tocam, que assumem essa posição de instrumentista. Então, sempre foi muito difícil. Eu tinha muito respeito no meu nome, mas não conseguia pagar minhas contas. Porque são coisas distintas. Às vezes, você tem muito nome, mas a conta não fecha. E aí, eu fui e tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei, se é pra eu largar a música, se é pra eu ficar na música, me dá um sinal. Se for pra eu largar, também me dê um sinal. Mas eu quero que você seja claro comigo. Pra eu não ficar nessa dúvida. E aí, um belo dia, eu estava respondendo as minhas redes sociais, que eu sempre tive muito esse cuidado com o meu público. E aí, um luthier que tinha fechado parceria comigo, escrito num vídeo meu, me chamou pra conversar, porque a gente é um amigo em comum. E aí, ele falou assim, Olha só, eu quero que você seja a minha primeira artista patrocinada. E aí, eu falei, cara, você tá louca? Ele disse, não, vamos começar a parceria, que foi o Marcos Brandão. E aí, eu falei assim, ô Deus, entendi. Eu entendi. Vou continuar na música. Duas semanas depois, o JA, que é uma referência de pandeiro no Brasil, a Ana Carolina tem pandeiro dele, o Marcos Suzano, ele me ligou e falou assim, onde você vai estar amanhã? Eu falei assim, amanhã eu vou estar na missa tocando, que eu sempre toquei na igreja pra agradecer e tal. Ele falou assim, beleza, amanhã eu vou lá te encontrar. E eu falei com a minha irmã assim, você acha que o cara vai lá na igreja atrás de mim? Tá bom. Ele só foi muito educado. E aí, Mau Mau, aconteceu de terminar a missa, e o cara tava lá na porta com a esposa dele, e falou assim, aqui, minha Kombi tá lá fora, vai lá pra você escolher o pandeiro que você quer. E aí, foi o sinal que eu falei, Deus, entendi, eu não largo mais a música. E aí, as coisas foram acontecendo, eu tô com o Marcos Brandão há quase 10 anos, é uma parceria de muito sucesso, hoje eu tenho minhas linhas assinadas com ele, a JG Palhetas, eu também tenho a minha linha assinada com eles, né? E foram vindo outras marcas. Então, a Maico vem em 2014, a gente tem um trabalho muito forte juntos, assim. Hoje é a principal marca que eu gravo muito conteúdo pra eles, por ser uma das principais artistas do YouTube deles. Aí veio a Edify, Furman, também hoje tem uma loja que me veste, que é a Nermona Modas, tem um fotógrafo que me acompanha, que é o Phil Campos. Então, a galera foi vindo e abraçando esse trabalho, né? A D'Addario, e a história com a D'Addario foi muito engraçada, porque o pessoal fica muito preocupado, assim, ah, tem que ter patrocínio, tem que ter patrocínio. A gente tem que usar as marcas que a gente acredita, endossar algo. É muito sério, galera. Quando eu endosso, eu estou dizendo que aquilo é bom, e que eu acredito naquilo. E várias marcas, a gente conversava, não, vou fazer a parceria, falava, não, não quero, desculpa, mas eu não quero. Eu uso o D'Addario. E o pessoal falava assim, não, mas você está deixando de fechar com a marca tábua por causa da D'Addario? Eu falava, mas a D'Addario me atende. Para o que eu preciso? Eu gosto de D'Addario. E eu esperei até o momento que a D'Addario viesse para a gente ser parceiros. Então, assim, quando a gente busca fazer um bom trabalho, a parceria vai ser algo que vem naturalmente. Então, esse é o problema dos jovens de hoje, da galera que está começando a tocar, que eles estão mais preocupados em ter parceiros do que tocar o instrumento. Aí você vê vídeo, o cara nem afina o violão, mas quer ter parceiro. Então, assim, isso é um processo. Você tem que fazer bem feito, independente de você ter parceiro ou não ter parceiro. Porque a gente parece que não, mas as pessoas estão nos vendo o tempo todo. Todas as minhas parcerias, as marcas vieram em contato. Inclusive, tem duas agora que eu estou negociando, que a gente está esperando essa pandemia passar. e foi assim. Eu não tenho por que tampar a marca se eu não tenho parceria daquilo. As marcas viram um vídeo, pô, ela usa, vamos entrar em contato. Então, eu acho que tem que ser assim natural. Então, comigo, felizmente, eu acho que talvez Deus cuida muito de mim, eu sou muito privilegiada com esse papo que eu tive com ele. Foi tudo muito natural mesmo. Muito. Que massa, meu. Tu falou esse lance, agora contando lá no início, tu falou esse lance sobre tocar na igreja, né, meu? Desde a pequenininha, teve contato? É, na verdade, eu comecei a tocar na igreja quando eu ganhei meu violão, com 15 anos. E aí, louca, eu montei um grupinho lá, que era um grupo de jovens, tinha um grupo de jovens, mas não tinha música. Aí eu comecei a tocar, o grupo chamava Ninguém Merece, porque a gente tocava de tudo. Não tinha baterista, era Tantã e pandeiro. Então, a gente tocava pop rock, sertanejo, tudo com o Tantã. Então, assim, ninguém merece mesmo, né? Eu comecei a tocar na igreja, num outro grupo, e foi tudo muito natural, assim. Eu não sei te explicar, mas em menos de um ano que eu tocava violão, eu já estava na noite tocando com artistas, assim, e eu peguei muito facilmente. Eu não sabia o que era um lá menor com sexta, mas eu tocava o acorde, eu sabia que era aquilo, assim. Não sei explicar. Parece que eu toco violão desde que eu nasci, assim, eu não tenho aquela lembrança, sabe, daquele processo todo de... Claro, eu estudei muito nos primeiros meses, minha mãe não suportava, coitada, os acordes todos mascados. O meu amigo Tiel, que me ensinou a primeira música, foi um cara guerreiro comigo. Mas um dia eu peguei uma tablatura, ele já tocava violão, não sabia ler tablatura. Peguei o hino nacional, comecei a olhar, peraí. Aí na hora que eu toquei, deu certo, eu, pô, entendi, isso é a corda. Na época, eu não tinha nada disso. Pô, entendi, isso é a corda, isso é a casa. E bati na casa dele, falei, Tiel, aprendi a ler tablatura. Ele, como assim? Você tem dois meses de violão, eu já tenho tantos anos. Cara, isso daqui é a corda, isso daqui é a casa. E, hoje não, hoje tem videoaula, tem tudo. Então, isso foi muito natural, assim, eu não, sabe, de olhar e pegar, assim. Que massa, meu. Que massa, que massa. E o lance de tudo, tu falou, de não saber, que é um lá menor com cesta, às vezes, nem precisa, na real, né, meu? No início, pelo menos, não, tu tá tocando, tu tá fazendo certo. Eu fui assim, tipo, eu entrei na faculdade de música aqui, sem saber isso aí. Eu sabia tocar, eu sabia fazer, eu conversava com os brothers, tava tudo certo, eu tava ouvindo legal. Quando eu entrei, meu, eu sempre conto essa história, que quando eu entrei, um colega, meu, me deu com ele até hoje, chegou, bah, meu, isso aí é uma sétima menor? Eu digo, tá, acho que é, né, meu? Deixa eu ver no Cifra Club, se é mesmo, se tem um sete ali. Não sabia, meu, não fazia a menor ideia, tá ligado? Isso, mas rolava, tava tocando a sétima menor ali. Porque vem a sensação junto, então, quando você, quando você entende o porquê, tem a clareza, fica tudo mais fácil. Eu falo que eu gostaria de ter estudado música com a vivência que eu tenho hoje. Porque quando eu estudei, eu tinha muita vivência, assim, de Bossa Nova, MP e dessas coisas, mas outras coisas eu não tinha vivido. Então, por exemplo, fazer arranjo pra orquestra, poxa, depois que eu fui tocar com orquestra, eu falo, pô, se eu tivesse tido essa experiência, eu não tinha tido tanta dificuldade pra fazer o arranjo do Bombardino, da trompa, não tanto sofri pra fazer. Pode crer, meu, pode crer. Mas é muito massa isso que você tá contando, cara. Muito triste. E aquilo, né, Mamal, eu costumo falar o seguinte, que não é porque a gente tem uma facilidade que é simplesmente pegar, ah, vou pegar aqui o meu violão, peguei por osmose, eu toco. Não é isso. As pessoas veem, o meu vídeo no meu canal, no canal da Maico, ou outras marcas, ver dois minutos, mas às vezes pra fazer aquele arranjo, eu fiquei cinco, seis, sete horas pra fazer aquele arranjo. Então é isso que as pessoas têm que parar de pensar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas se eu tivesse a sua facilidade, coitada da minha irmã, teve um dia que eu fiquei tirando um choro aqui, eu fiquei oito horas tocando a mesma frase. Aí a minha sobrinha chegou pra ela e falou assim, minha sobrinha tava aqui, né, no final de semana, tá tudo bem com a minha tia? É isso mesmo? Aí ela, ih, é isso aqui o dia inteiro. Teve algo que aconteceu que ela toca a mesma coisa? Deu problema no dedo? Imagina, oito horas, eu fiquei exatamente oito horas tocando a mesma frase. Até que ela ficasse na velocidade, na exatidão que eu precisava no cavaquinho. Então, assim, as pessoas não veem esse outro lado. O fato da gente ter facilidade ajuda muito. Mas você tem que parar, sentar e estudar. Não tem fórmula mágica. Não é dom, né? Não vem do nada. Não desceu do nada. Eu concordo com isso. Bom, deixa eu ver aqui. Minha história com tablatura foi parecida. O Guilherme falou aqui. Sempre tentei olhar na manhã. Guilherme é um querido. Ele, quando eu vejo o Guilherme hoje tocando, eu tenho muito orgulho, assim, eu ministrei uma aula pra ele. Ele tinha dez anos. Ô, Guilherme, não vou ficar falando de idade, que não do que a pouco ele joga aí. E aí, assim, foi um curso rápido que teve e foi muito especial. Anos depois, ele já adulto, hoje um homem feito, já tá até noivo, ele me mandou uma mensagem no Instagram e falou, poxa, eu tive uma aula com você e você mudou a minha visão e ali eu descobri que eu queria ser músico de verdade. Isso me marcou muito, isso foi muito especial, assim, sabe? Porque eu faço com muita verdade, mas é legal saber que de alguma forma você vai estar ligado com aquela outra pessoa o tempo todo, né? Pode, pode falar o ano assim, Gui. Que massa, cara, que massa. Tu, além de tocar, cantar, tocar tudo que é instrumento, certo que alguém já falou, tu toca todos os instrumentos do mundo? Nunca rolou essa pergunta? O pessoal fala assim, o que você não toca? Eu falo, gente, eu não toco muitas coisas, tipo, sofro nenhum. Muitos instrumentos eu não toco. Sim, sim, sim. Eu pensei, né? Eu digo, quando eu vi, tu mandou o releasezinho ali, eu digo, poxa, a menina toca bastante coisa, exceto que perguntam pra ela, tá ligado? Muito mais, que nem na faculdade de música, né? A gente entra na faculdade de música e os caras da engenharia vêm, ei, mas tu toca tal coisa também, né? Ué, mas tu não é músico? Ah, o cara tem que tocar tudo. É, o pessoal acha que a gente é igual o Shazam, né? Que deu a primeira nota, você já sabe tocar qualquer música, né? Não tem aquela que o meu tio, o meu tio fez uma música, me acompanha aí, tipo, você nem sabe, eu nunca ouviu, mas tem que acompanhar. Não, é uma música do avô, do primo, do sobrinho, do neto, do irmão do meu pai. Vamos lá. Pode crer, meu, muito massa. Mas só cuida. Eu ia te perguntar, da galera que tu acompanha na noite, como é que é esse lance aí de tocar na noite pra ti? Como é que é ir em PH, né? Desculpa? Isso, PH, isso mesmo. Como é que é por aí, meu, o lance da noite e tal? Olha, eu já fiz muito barzinho, né? Assim, tocando, sempre que o pessoal chama. Hoje, normalmente, eu como Débora, toco quando o bar contrata o meu show. Eu não toco mais, assim, aquela coisa fixa de toda sexta-feira estar num lugar tocando. Até mesmo porque tem outros trabalhos que eu faço. Mas eu toco com alguns, eu sou instrumentista fixa de alguns artistas. Então, por exemplo, igual agora mesmo, né? A gente, domingo, fez uma live beneficente em contagem pra poder arrecadar. A galera do The Voice, né? A Negra Mari, que foi do The Voice, 2015, a Isadora, que foi do 2017, e a Poli Índia, que foi semifinalista de 2019. E eu fiz a percussão pra elas, assim. Toco com a Poli, sou a percussionista da Poli, espero ser por muito tempo, uma querida que eu adoro. E acontece muito isso, de às vezes ter uma gravação, um músico já conhece. Então, hoje, eu toco muito mais em eventos e shows. Por exemplo, a gente fez a abertura do Nando Reis aqui, fizemos Zira ano passado, Nando Reis ano passado. Então, eu não tenho um artista fixo ou um lugar fixo pra tocar. Mas sempre que chamo, eu tô sempre tocando. Então, um dia eu tô tocando bateria com um, no outro dia eu tô tocando violão pro outro. E isso é legal, porque traz muita versatilidade, né? Então, assim, eu tenho um grupo de choro também, que a gente faz instrumental. Inclusive, o Guilherme, que tá aí, vai ser meu violonista de sete cordas, desse grupo de choro que a gente tá reformulando. E, assim, sabe? Eu vou tocando um pouquinho de tudo. Então, quando o pessoal entra no meu Instagram, por exemplo, ou no meu YouTube, fica meio perdido. O que que ela é? Ela é cantora? Ela é percussionista? Não. A música permite isso, né? Então, assim, aqui tem muitos lugares. Hoje, o sertanejo aqui é algo muito forte, né? Principalmente nos barzinhos. Mas aqui, Mau Mau, é muito específico. Então, por exemplo, você quer choro. Aqui tem rodas de choro toda semana. Aqui o choro é muito forte. Então, você vai pra região tal. Lá, você vai escutar choro. Ah, eu quero sertanejo. Então, você tem os bares específicos. Tem o cenário do rock. Então, tem os bares do rock. Então, aqui é muito, muito dividido, assim, positivamente, porque acontece de tudo, né? Que massa, meu. Que massa, que massa. O JG Paletas. Meu parceirão aí, querido. Falem sobre a importância da escrita e comunicação no meio musical. Pode mandar, se quiser. Isso é muito importante em todos os sentidos, né? Primeiro, a escrita e a fala, nós, como profissionais da música, verbalizando com outro músico. Então, essa coisa de que música é arte, isso é inquestionável, música é arte. Mas músico tem que estudar. Assim como um dentista estuda, você tocar por bel prazer, tá tudo certo, mas a partir do momento que você assume a postura de profissional, poxa, você não, eu sei arrancar dente de criança, você não vai querer que eu arranque o seu dente, porque eu arranco o dente do meu sobrinho. Então, assim, eu falo assim, não, eu sei arrancar dente. Você vai procurar um profissional apto praquilo, que saiba comunicar, que saiba te falar as coisas, que consiga conduzir o processo. A música é a mesma coisa. Então, assim, acho que tem espaço pra todo mundo, mas quando você assume o papel de eu sou profissional e vou receber dinheiro pra isso, você tem que se profissionalizar mesmo. E não é só ser bom músico. Não adianta você ser bom músico escrever contra baixo. Contra baixo é junto. Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer é escrever o nome do seu instrumento certo, né? Então, eu pego cada release, eu falo assim, o cara não sabe escrever o nome do instrumento dele, ele tá querendo patrocínio. Assim, sendo muito transparente, que eu acho que agora é um papo sério que a gente tem que ter. Então, assim, você tem que se profissionalizar. Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer uma faculdade, tem um tanto de material, e olha o tanto de curso, o tanto de coisa legal que tem disponível, o livro disponível, entendeu? Que você pode adquirir. Conhecimento vem de várias formas. Vem de uma live dessa, por exemplo. Exato. Então, as pessoas ficam pensando, só no violão da marca tal, ou violão de tantos mil reais, é importante um bom produto, mas não adianta um bom produto ser um bom profissional. Começa por aí. E a outra coisa, é a gente saber comunicar também. Você não precisa ficar falando palavras rebuscadas o tempo todo, mas assim, a forma que a gente apresenta o nosso trabalho é muito importante. Então, quando você me pede um release, Débora, me manda o seu release. Ah, vamos supor que eu não te mandasse com arte gráfica, mas o mínimo da ortografia correta, a questão da escrita, é importantíssimo isso, esse cuidado. O músico às vezes esquece que hoje não adianta ser só instrumentista ou cantor. Nós somos influenciadores. O cara usa a palheta porque eu uso. Eu até mandei um print para a JG, de um radialista aqui, que me mandou, pô, comprei a palheta lá porque eu vi o seu usando. Quer dizer, ele nem falou para eles que comprou por causa disso. Mas foi importante para ele falar para mim, e eu fiquei super feliz. Então, assim, nós somos influenciadores. Então, nós temos que saber comunicar, falar adequadamente. Então, isso é fundamental. Aí, o cara não sabe escrever o nome nem do instrumento, muitas vezes. Sabe? Então, assim, hoje, você tem acesso aí à leitura e a gente aprende coisas básicas do português gratuitamente, com dica, videoaula que tem aí, né? É verdade. É verdade. Faz todo sentido, né? E seja escrevendo, falando também, né, meu? Sim. Certo, cada um tem um jeito de se expressar, um jeito mais cômico, outro mais sério, digamos assim. Mas eu concordo com isso, é verdade. É aquela questão de credibilidade, né? Quando você vai, por exemplo, a uma consulta, o médico, ele não precisa falar os nomes técnicos, até mesmo porque, senão, você não vai entender o que você tem. Mas se ele começa a falar errado, que são erros básicos da nossa gramática, da nossa linguística, você fala assim, peraí, é a mesma coisa que um professor de português escrever casa com Z. Beleza, a comunicação foi, deu pra entender que é casa. Só que a gente aprende desde cedo que casa não é com Z. Então, se um professor de português escreve assim, você vai falar assim, peraí, onde que esse cara estudou? Todo mundo pensa isso. Então, a música é a mesma coisa. Não adianta só falar certo. Às vezes você vê o cara querendo gravar uma videoaula, esses dias mesmo, eu vi uma videoaula, o cara falou, quinta maior. Eu, por um momento, eu falei assim, peraí. E é um cara, o canal dele é bem conceituado, o cara falou, quinta maior. Eu falei, não, peraí. Pulou alguma norma aí da nossa gramática. Falha de uma mão. Erro acontece o tempo todo, mas nessa hora você tem que corrigir, e coloca lá no vídeo a legenda, pô galera, falei errado. O correio é tal coisa. É quinta justa. São coisas básicas, que às vezes o músico não se prepara. Ele se prepara para tirar a música, mas ele não se prepara em levar um cabo, reserva, chegar na hora. São essas coisas todas que fazem a nossa profissão. Eu estava falando com o André Neiva esses dias, nós somos muito amigos e tal, e a gente estava falando isso. Eu não recebo para tocar. eu recebo para tirar a música, para sair mais cedo da minha casa e chegar com o meu equipamento em dias. O tocar é a parte boa, mas eu não recebi só para estar no palco. Tem todo um processo por trás que muito músico esquece, como por exemplo a final violão antes de começar o show. Né? Pode crer. Pode crer. Faz todo sentido, muito bom. O Guilherme perguntou, me fala, qual foi a escola que se estudou para eu passar longe? O Guilherme, ele me aguenta horrores. Ele está fazendo um trabalho comigo com um workshop e eu fico mandando várias histórias, contando as músicas, falando, essa música aqui aconteceu isso porque no período tal. E assim, eu falo, não, gente, na hora que eu falo demais, mas eu acho que essa troca tem que ser além da música, além do instrumento. E às vezes, essa música aqui, por exemplo, foi composta pelo fulano porque vivia aquele período. é importante essa troca, assim, né? Então, às vezes, eu falo com ele, pô, você nem me perguntou isso, eu estou te falando e tal, mas enfim. Que massa, meu, pode crer, faz todo sentido isso. Cara, que papo massa, meu, eu deixo a pessoa falar, é contigo hoje, assim. Eu quase não falo. Esse material fica aqui. Mas é, é isso aí, cara, eu aprendo muito. aprendo muito quando eu faço, eu criei esse projeto agora na quarentena, né, meu, nessa loucura toda aí. Como eu estava mais por casa, trabalhando em casa, dando aula, enfim. Aí eu resolvi, bom, sempre quis falar com essa gurizada que eu acho muito massa que eu vejo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Por que não chamar, né, meu? Vamos? E tem muita gente que está chegando, tipo, o Fingerstyle, eu sempre tento trazer a galera que toca o Fingerstyle. Tem muita gente que está começando, aqui no Brasil, já é uma galera que está iniciando, né, meu? Porque o Fingerstyle é muito legal. Sim, exatamente. É muito legal. Nessa live mesmo que eu, nessa entrevista que eu gravei para esse canal, o Arthur, que foi o rapaz que me entrevistou, ele falou, pô, você foi uma primeira mulher que eu vi aqui no Brasil, isso em 2010, fazendo o Fingerstyle e tal. Que bom aí, que bom que a gente não está sozinho, né, Mau Mau? Que bom que tem uma galera vindo com a gente, porque isso nos fortalece e faz com que a cultura chegue para mais pessoas. É verdade. Cultura, arte, tudo, né? Muito foda, meu. Eu queria te convidar, se tu quiseres fazer um som para a gente aí. Claro, eu vou fazer aqui, eu vou fazer um trechinho dessa música aqui, que é a música que eu fiz para o Andy Mackie. Beleza, perfeito. Só o final aqui. Tem que afinar, senão Jesus não volta, né? Muito bom. Galera, se quiser fazer pergunta para a Débora, pode fazer isso, todo mundo. Essa música é muito louca, assim, porque a quinta corda eu afino em Dó. Então, sobe um pouquinho. Graveira. É Neon do John Mayer, né? Que afina em Dó também. E ainda coloca um capo aqui na terceira casa para... Eu vou fazer um trechinho aqui, ela chama Seus Passos, que foi o que eu falei, e ela sempre tem a melodia e depois vem a repetição dessa melodia, mas sempre com uma nuance, alguma coisa diferente, que é justamente isso, né? Da gente seguir o Messi e você ir criando sua identidade ao longo da caminhada. Então, vamos lá, então. Lindo. Tá dando pra ouvir aí que não tá plugado, não? Tá. Tá dando pra ouvir? Tá tranquilo. Vamos lá. Tchau. 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 É muito bom mesmo. Lindo. Essa música foi legal. Quem não conhece aqui o Endres Godoy, tem que conhecê-lo. É uma referência na digitação só com uma mão. Ele sofreu um acidente quando ele tinha sete anos e perdeu o braço, né? Então, a galera que tá aqui de Fingerside tem que conhecer o Endres Godoy. É uma referência. É o maior artista chileno do violão. E no dia que ele curtiu essa música minha, assim, eu não consegui dormir. Eu falei, pô, o cara curtiu e tal. E aí eu falei, não, isso daí que deve ser fake. Só que ele curtiu outras coisas depois. Eu falei, não, não é fake não. Não dormi no dia. Que massa, meu. A internet nos possibilita isso, né, cara? Isso é muito foda, né, meu? Muito foda mesmo, assim. Eu tô tendo contato com pessoas que eu nem imaginava, assim, que são referências pra caramba. Tu é uma dessas, assim, que eu conhecia faz um tempo já que eu acompanho o trabalho. Que legal. E é muito massa, meu. Muito bom. E deixa a gente pertinho, né, Mau Mau? Eu tenho uma história com a internet, fora muitas coisas, assim, eu fico muito feliz quando a galera me manda mensagem e eu mesma que respondo, eu faço questão. Mas teve uma história muito engraçada, assim, não é engraçada de rir. Aqui em BH a gente fala engraçada quando é uma história que te tira do prumo, assim, que você não esquece mais. Aqui também, né? Em 2008, 2010, mais ou menos. Uma moça do Rio de Janeiro entrou em contato comigo falando que ela tava olhando como ia se matar mas de uma forma que ela morresse sem sentir muita dor e morresse rápido. E aí ela viu um vídeo de uma menina louca de cabelo enrolado, todo doidão, com fundo verde e clicou. E era um vídeo meu. Uma vídeo aula de pandeiro e ela falou pô, vou aprender isso. E aí esqueceu do suicídio. No dia seguinte ela comprou um pandeiro e começou a tocar pandeiro. e hoje ela trabalha no Rio de Janeiro retirando crianças das drogas e ajudando pessoas que tentaram suicídio através da música. Então, às vezes, a gente não sabe o poder que a internet tem e aonde a gente pode chegar. Que massa, velho. Que massa. Que massa. Ó, que loucura. Fiz demais. Quer tocar outra? Tá afinando aí? Fizendo o que tem. Só o finalzinho. No finalzinho eu toque. É só porque a corda tinha saída. Guilherme que tá aí ele sabe que eu às vezes mandou essa corda tá um pouquinho fora. Eu sou muito chata com a afinação. Claro que tem vezes que às vezes foge do controle da gente. Às vezes você precisa gravar um vídeo na hora de editar que o cara percebeu e tal que tá dando aquele batimento. Mas assim, dentro do possível eu paro o show mesmo. Eu já parei música no meio do show pra afinar. Pode crer. Tu te acha perfeccionista, meu? Não. Muito. E eu sofro muito mas eu já sofri muito mais. Hoje eu sofro muito. Mas sofro menos. Muito. Pra mim, nada do que eu fiz até hoje tá bom. Nada. É. Tu é a menina que não consegue ver os vídeos assim sem achar uma coisinha ou não? Hoje eu consigo porque sou eu que edito os vídeos da Michael, por exemplo. então eu não tenho muita escolha. Mas assim, eu falo, pô, por que que eu levantei a sobrancelha nessa hora? Por que que eu fiz isso com a boca? Sabe umas coisas assim? Pode crer. Mas hoje eu relaxo mais assim, porque a demanda também de vídeo que eu tenho de gravação é muito intensa. E assim, sabe, tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. Enfim, dentro daquele dia eu fiz o meu melhor. Mas eu sou muito perfeccionista, muito, de escutar e ah, essa notinha. E ninguém tá percebendo, mas eu percebi, mas aí eu sofro sozinha. Pode crer, a galera comenta que tá super lindo e o cara é, mas eu rateei. O Guilherme falou, mas não passa, ah, que a gente não passa pelo filtro da Débora, ó. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente não passa pelo filtro da Débora. Esses meninos que tocam, é porque a galera é louca. Eu sou muito louca, mas eu, felizmente, na música, arrumo uns loucos pra tocarem comigo, assim, sabe? E é bom. É, vai ter essa oficina online que eu vou fazer e eu vou estar sozinha. Então eu falei, galera, vocês topam gravar pra mim? E assim, repertório é Lenine, Maria Rita, coisa pesada. E os caras vão lá e topam, assim, sabe? Eu falo, gente, quem que é mais doido, né? Que massa, meu. Cara, a gente perguntado as tuas aulas, como é que funciona, assim, tu ensina o fingerstyle, tu ensina, tô dizendo de violão, depois se tu quiser falar sobre. É, no violão, hoje eu tenho ministrado mais aulas online, né? Nesse momento da pandemia tá tudo online. Mas é muito voltado pro que o aluno quer. Tem alguns alunos que querem vivenciar um pouco de tudo, né? Tem aquele aluno que ele vai prestar vestibular, então é o cara que eu vou focar o ensino pro vestibular. Inclusive, teve uma menina, uma aluna minha que passou em sétimo lugar na federal aqui e quando ela veio fazer aula, o meu maestro disse assim, ela não vai passar, é muito pouco tempo de violão. Eu falei assim, deixa, deixa chegar a data e a gente sofre. E ela passou na primeira tentativa do vestibular em sétimo lugar geral. Eu só peguei o print e mandei, ó, passou o maestro. E a gente estudar da forma certa. Então, sim, eu traço com o meu aluno um estudo, né? Como que vai ser? Uma linha de estudo. Eu não tenho formatado assim, todo aluno é ministro dessa forma porque cada pessoa é individual e os quereres também são. Então, tem um aluno que é só fingerstyle, tem um aluno que já toca que a gente vai lapidar algumas coisas, então você é muito de acordo com o perfil dele. Tem aluno que não sabe o que que quer e isso é muito bom porque isso me permite mostrar tudo que a música pode permitir. Então, eu acho ótimo um aluno que eu quero falar que eu quero que bom. Então, vamos juntos. Isso aí. Muito massa mesmo. Debra, eu acho que eu vou fechar a live e chamar de novo, pode ser, porque ela fecha em uma hora e a gente perde. Pode ser. Combinado. Então, beleza. Beleza, então. Falou. Volta, brisada. Removir ela aqui. Mais uma vez. Ai, ai, ai. Agora vai, aí, ó. Aí, meu. A tecnologia tem hora, gente, que a tecnologia dá problema. Não é feita para isso, né? Não é feita nem para tocar violão junto, uma pena, né, meu? Mas já tenho alguns amigos meus desenvolvendo aplicativo muito em breve. Nós vamos conseguir tocar online. Vai? Já tem dois testes sendo feitos aí. Se tudo der certo, vai ser bem legal. Pode crer. Boa, tomara, né? Pois é. Eu queria muito tocar, tá ligado? Junto. Foi, ia ser muito legal. Foi, ia ser muito foda. Por enquanto, a gente está ficando só nos vídeos, né? Montando os vídeos e tal, mas fazendo isso ao vivo é muito massa, né? Essa vibe do ao vivo não tem igual. Sim, porque o ao vivo é muito louco, né, meu? O que pode acontecer que pode nunca mais acontecer, tá ligado? A gente faz uma coisa que nunca mais vai voltar a ser igual, assim. Eu curto muito. É o lance do improviso, né, meu? Não sei se tu mancha, se tu gosta, na verdade. Manjar, provavelmente... Eu gosto de tocar com músico que... Sabe o músico que... Aquele olho, assim, que um olha para o outro e tem conexão? No final de semana eu toquei com o violonista, eu estava fazendo percussão, nós não nos conhecíamos e já tinha começado a live e ele entrou. E aí eu fui na... Nós fomos um na vibe do outro. Foi impressionante, assim, parecia que a gente já se conhecia há anos. Eu fiquei sabendo o nome dele no final do show. E isso é muito legal quando você se entrega para a música, né? E o outro vem com você para isso. Eu curto demais, assim. Exatamente. Porque é sentimento, não adianta, né, meu? Não é querer romantizar o bagulho, mas é... É que não... Tem que ter, sabe? O gingado, tocar com uma pessoa que tu... Tem o lance de tocar com quem tu não conhece, como tu falou, e vir na hora e ser lindo e também tem o lance de tocar com uma pessoa que tu... Tá muito próxima, assim, que tu conhece, que se dá bem. Tem dois amigos meus que a gente... Pô, hoje... Essa semana a gente se encontrou, e rolou um som, assim, incrível, sabe? Todo mundo se cuidando, ó, por causa dessa função. Mas rolou, opa, meu! Tipo, foi massa ver todo mundo, assim... É massa tocar, né? É legal. E acontece outros casos. Teve uma vez que eu estava numa Expo Music há muitos anos e, assim, eu cresci ouvindo o André Neiva, vendo aquele baixo dele maravilhoso, o Serginho, que tocava com o Djavan, e o Marcelo Costa, batera da Marisa Monte. Ou seja, é o que? O MPB cresceu ouvindo esses caras. Tô lá, Mau Mau, na plateia babando, assim. Quando eu pensei que não, o André Neiva diz, Debs, sobe aqui, pega o violão e vai tocar com a gente. Por um momento, eu simplesmente esqueci que era um lá menor. Sabe quando você pega o violão e já falou? Ele, aí, o lá menor é o... Tá bom. Tá bom. Me deu um bloqueio porque, assim, aquilo ali, pra quem é músico, igual você, entende o quanto que isso é precioso, assim, é meio que... Tem muitos sentimentos envolvidos. Você tá tocando com pessoas que são sua referência, tem a responsabilidade. Se a pessoa te chamou pro palco, é porque ela acredita que, pelo menos, atrapalhar você não vai. Você pode não ser virtuoso, mas, pelo menos, atrapalhar você não vai. Cria-se uma expectativa muito grande pra gente que tá subindo no palco, assim, ai, meu Deus, eu não posso errar. Que, por um momento, eu... Lá menor, eu... Ok. Esqueci que era um lá menor, mas depois foi. Que massa, meu. Deve que ter sido uma experiência incrível, né? Foi. Foi porque não foi um artista só, assim, que quando é um, o coração quase sai da boca, mas eram três que eram minha referência. O meu coração, ele não saiu. Ele simplesmente, eu não sei por onde ele anda. eu pedi, eu nunca mais encontrei. Que massa, meu. Que massa. Debra, eu... Já fizemos uma hora de live, assim, eu sempre acabo com a hora, até porque todo mundo tem coisas pra fazer, não sei se tinha algum compromisso, mas... Queria te convidar a tocar mais um som. Sim, vamos lá, eu vou fazer. Uma última pergunta ali, pra gente acabar. Fechado. É uma pergunta que eu sempre faço, essa listada. vai perguntar assim, quantos anos você tem? Eu brinco, eu não tenho problema nenhum com a minha idade, não tenho problema nenhum. Não era ainda. Mas eu brinco isso muito, eu brinco muito isso lá na Michael, nas lives da Michael, né, porque às vezes a gente tá conversando, conversando, aí o pessoal fica com aquela incógnita, quantos anos será que ela tem? aí eu falo com 17 anos de carreira. Aí eu sempre brinco assim, vai perguntar a minha idade. Mas eu não tenho problema nenhum, se eu pergunto a minha idade, eu respondo. Tá bom, tá bom. Então vamos lá? Essa é a música. O Lenine sempre foi uma referência pra mim. Inclusive, eu chamo o Lenine de pai. A gente encontra, eu falo, ei, papis. Tu é conhecida, assim, trocar ideia, meu, com ele. Todo show que ele, todo show não, né, porque os últimos cinco shows dele aqui em BH, eu estava tocando. Mas todo show que tem oportunidade de eu ir, eu dou um jeito de entrar no camarim pra dar um beijo, entregar um presentinho. Inclusive, a música Duo, que foi a música que eu fiz pra ele, quando eu conheci, eu fiz questão que ele autografasse a partitura. Inclusive, eu tô mudando todo o layout de onde eu gravo e tal, e eu mandei dentro dos quadros a minha coleção que vai ter aqui, não só esse, mas esse quadro com o autógrafo dele na partitura vai ser um dos especiais, assim. Porque essa música que eu fiz pro Lenine começou muito assim, Mau Mau. Um aluno minha que ia prestar vestibular falou assim, eu quero tocar um arranjo seu. Falei, como assim você quer tocar um arranjo meu? Tanta música de livre escolha pra você tocar. Falei, porque você quer tocar um arranjo meu? Que responsabilidade. E eu comecei a fazer um arranjo pra música, pra emendar com um abacateiro do Gilberto Gil. Quando eu comecei a tocar a música, ela falou, nossa, isso tá a cara do Lenine. E aí que começou a música. Não foi aquela coisa, nossa, vou compor a música pro Lenine, vai ser assim. Foi um ouvinte que falou, pô, isso tá a cara do Lenine. E aí as coisas foram acontecendo até que a música ficou pronta e foi pra ele essa música que é uma música que eu tenho muito carinho, assim, porque papis, né? Papis. Então vamos lá, eu vou tocar essa daqui, tocar um trechinho dela que ela chama House. E como eu gosto muito de misturar, talvez um diferencial que eu trago muito pro Fingerstyle é trazer um pouco de música brasileira também. É muito comum as pessoas fazerem arranjo, pegam uma música que já tá pronta, igual vocês dizem, eu joguei o arranjo da música do Rock 7 na internet aí e tal, mas assim, você pegar elementos brasileiros e trazer essa cultura junto com o Fingerstyle, porque tocar Fingerstyle não quer dizer que você só vai ficar batendo no violão, tem gente que acha que só você bater, não, não é, o Fingerstyle é muito mais que isso, né? A percussão no tampo do violão é uma das vertentes, mas vai muito além disso. E essa música, ela mistura um pouco de baião, meio maracatu, assim, e aí, vamos lá, vou fazer um pedacinho dela aqui. Vai! e aí, O que é isso? O que é isso? Que massa! Muito massa! Esse riffzinho tem uma música da banda que eu toco que a gente compôs que tem um riffzinho bem parecido, cara! Eu já ouvi isso no teu canal, muito massa! É, inclusive a gente esforçou isso com o trio, né? Tocando com o trio. E aquele vídeo foi no primeiro take, assim. O Bartela tem 10 anos que toca comigo, assim. O Bartista tem 6. E aí a gente foi fazer um vídeo, eles foram convidados lá pra Michael. E aí foi um take, rolou, assim. Foi muito legal. Inclusive tá lá no Instagram, depois quem quiser ir lá conferir. Com certeza! Muito massa, mano! Muito massa mesmo! Agora, queria pedir pra galera que segue a Débora e que me seguem. Os que me seguem seguirem ela! Os que me seguem seguem você! Siga o meu trabalho, quem quiser aí, quem gostar, dá uma olhada na minha página lá. Que é isso aí, né? A gente vai se trocando, trocando ideia, muito massa! Inclusive, quem for assistir essa live depois, porque ela vai ficar salva aí, né? Porque a galera que me acompanha mais da noite, mais da madrugada aí... Pode crer! Então, aproveita e depois assiste essa live que eu vou compartilhar lá no meu Instagram. Sigam o Mau Mau aí também! Tamo junto! A primeira parte já tá no Instagram, eu acho. Como tu voltou aqui, acho que foi. Porque era por isso que tava dando problema. E essa segunda também vai ficar aí. Alguém tinha perguntado aqui se... Que chegou no finalzinho e tudo mais. Agora, meu, eu queria te fazer a última pergunta. Essa é a pergunta que eu criei, assim, pra fazer pra todas as convidadas e os convidados do Fingerstylezando. Que é... Qual é a tua idade depois? Não, brincadeira. Não é isso. Se não... Aí começa... Meu, eu até escrevi porque às vezes eu me perco nela. Olha só. Se tu pudesse voltar no início da tua carreira musical e mudar alguma coisa que tu fez. O que tu faria? Ou não faria? Não mudaria nada. É? Claro. Mesmo assim. Eu acho que tudo que eu vivi... Todas as experiências... Sabe aquelas coisas de fazer aquelas bandas loucas? Igual eu te contei do Ninguém Merece, que a gente tocava pop rock com tantão, as coisas assim. Aquilo tudo me ajudou muito na profissional, no ser humano que eu sou hoje, assim. Eu não... Até mesmo as frustrações que vieram de bandas, essas coisas que acontecem lá no início, eu não mudaria nada, não. Pode crer. Eu só gostaria de ter estudado música mais profundamente com a vivência que eu tenho hoje. Eu acho que no primeiro momento tudo ficou muito teórico. Hoje não é muito mais tranquilo, mas eu queria ter mais vivência, né? Chegou o momento que a minha teoria estava aqui, o instrumento está aqui. Aí depois foi ter que ir parando. Pode crer. Pode crer. Isso aí é complicado mesmo, tá ligado? Tem que tentar equilibrar, na verdade, né? E é difícil. E um nem o outro. É, com certeza. Eu não sei, mas aqui em Minas tem músico que se você tirar a partitura ele não toca nada. E tem músico aqui que se você colocar a partitura ele também não toca nada, não. Então a gente tem que equilibrar, não. É o que eu falo. O ouvido é muito importante, claro, mas não pode ser só ouvido. E eu brinco isso muito aqui, Mau Mau, porque antes você vai em casamento, aí tem um lá bemol na marcha nupcial que as pessoas não fazem aquele lá bemol que tem. Aí você fala lá, não estudou a partitura lá, o cara não deu o lá bemol que tem nessa parte da melodia. Então, assim, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Eu acho que tudo. Nem só ter muita teoria e não ter a parte do instrumento e vice-versa, né? Pode crer. Concordo. Muito bom, Debra. Te agradeço imensamente, novamente, por ter aceitado participar. Pode crer, meu. Muito massa mesmo essa troca aí. Aprendi muito. Muito foda. Ah, que legal, Debra. Muito foda. A música tem esses presentes, né? Da gente ir pra piano e um vai aprendendo com o outro, né? Exatamente, meu. É isso aí, cara. É troca, né? É troca. O que eu sempre falo, meu, tem muita gente que não faz, não pensa assim, que música é concorrência. Todo mundo, a maioria das pessoas com o Goiás pensa assim, que a música é uma concorrência. Mas não. É uma demanda, né, meu? Todo mundo quer aprender e tal. Então, não precisa concorrência. Não tem espaço pra todo mundo, né? Exato. É igual o coração de mãe. Porque eu falo, nem todo mundo vai gostar do jeito que eu falo, do jeito que eu canto, do jeito que eu toco. E tá tudo certo. Exatamente. E é a vida que segue. Isso aí. Vai procurar outro, então. Ou outra que faça diferente. Mas muito bem, meu. Muito massa. Muito massa essa troca. Muito obrigado mesmo. Como eu falei, sigam o trabalho da Debra aí. E quem não segue o meu, sigam eu. Por favor. Isso aí. Conheçam apenas. Cliquem no perfil pra conhecer ali. Quem não gostar, tudo bem. Meu xará de violão, ó. Aham, meu. Pode crer. É o mesmo mesmo ou não? É mesmo, viu só? Pode crer. É o 9,25, né? Isso mesmo. Muito foda. Muito foda. Muito obrigado. Feitoria. Eu te agradeço. Beijo pra você e muito bem pra todo mundo. Valeu. Tamo junto. Beijão. Beijo. Tchau. Isso aí, meninada. Tava muito massa, né? Então, esse vídeo vai ficar salvo no IGTV. Vão lá assistir. Quem quiser assistir de novo, quem tá aqui, já assistiu, né? Quem chegou no finalzinho aí, vão lá assistir, por favor. Tá muito massa as duas partes. Foi uma conversa tremenda. Muito foda. Muito massa mesmo. Tô muito feliz de ter essa troca com a Debra. Te agradeço, Debra, que deve estar por aí. Feitoria. Um beijo na alma de todo mundo aí. Bora. Valeu.